Música Salve a todos os ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou o Rodrigo Vilela e está começando o episódio 297 do Bandeirada O programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil Bandeirada Que legal! Claro que é sempre muito bom quando você participa com a gente, então deixe seu recado, deixe sua mensagem Participe do nosso programa com a hashtag Programa Bandeirada Nosso canal de comunicação, facebook.com barra bandeirada Twitter, arroba pgmbandeirada Instagram, arroba programa bandeirada Nosso canal no Youtube, youtube.com barra bandeirada Pode ouvir a gente também assinando o nosso feed, para quem gosta de gerenciadores de podcasts IS.GD barra RSS Bandeirada Também pelo Spotify IS.GD barra Spotify Bandeirada E pelo iTunes IS.GD barra Bandeirada iTunes É isso aí gente, a gente vai começar o programa Hoje a gente não vai começar com o destaque inicial Vocês já perceberam que a trilha já reduziu Infelizmente a gente tem que começar o programa De uma forma que a gente não gosta A gente tem que começar o programa de uma forma que a gente pagaria para não noticiar Mas tivemos a fatal notícia da morte do Antoine Roubaix Nesse fim de semana Na prova 1 da rodada dupla de Spa-Francorchamp da Fórmula 2 Na segunda volta da corrida, uma escapada do Juliano Alesi Que fez com que os pilotos se embaralhassem ali no finzinho da Oruge O Antoine Roubaix escapou Acertou o muro externo, que é com pneus Acabou voltando para a área de escape O Juan Manuel Correa, piloto da Charus Não viu, não teve por onde escapar Porque ele perdeu o controle também E acertou em cheio Pegando bem na lateral do carro Da Arden, do piloto francês Para vocês terem noção, queridos ouvintes A maioria já deve ter visto até o vídeo Mas o carro se partiu ao meio Do cuidar da força da pancada O Juan Manuel Correa está no hospital A última notícia veio de domingo Ele foi operado O sistema vascular do pé direito dele teve que ser refeito Os médicos consideraram a cirurgia um sucesso Porém, daria um prazo de 72 horas Para saber se o pé dele voltaria ao normal Ou se teremos mais uma fatalidade Que seria a amputação do pé Bom, eu vou chamar Eric Von Draxler e Carlos Martins Primeiro, eu vou inverter hoje a ordem Carlos Martins, boa noite para você Bom, por enquanto, sem destaque inicial Infelizmente, o destaque do fim de semana Essa notícia é triste Boa noite, Rodrigo Boa noite, Eric Boa noite a todos que nos ouvem A notícia que eu tenho aqui Que saiu na segunda-feira Agora, perto das 10 da manhã Ele está se recuperando O início de recuperação bom Das fraturas nas pernas e a lesão da coluna Mas isso é notícia da família Que ele sai ainda nessa segunda No máximo terça Bom, torceremos Que o pé fique bom Mesmo que ele esteja num spa Nas Ilhas Seychelles O pé tem que estar bom E é fato que ele não corre mais esse ano Eric Von Draxler Boa noite para você, Eric Aliás, é meio difícil saber se ele corre De novo na vida dele, né Mas, é, cara É, 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 é tenso É tenso É, é, é É É, eu O que me chateia nessa história Rodrigo, você e todos vocês Que acompanham aqui o programa É quando você vê Quatro moleques da França Isso aqui Começaram juntos, praticamente Né Começaram juntos E, tipo É, é, é Acho que, se não me engano Foram Se não me engano São os três que estão hoje O O O O O Leclerc não era francês É o Leclerc, Gasly O Antoine O Rouberti Tinha mais um nessa história Quem não lembra agora O Bianchi O Bianchi Deixa eu fazer só uma correção Não era o Bianchi na foto É o Ocon Isso Eu tava estranhando o Bianchi Eu falava O Bianchi não é da geração deles É uma antes É, o Bianchi é uma geração acima É, mas não era Mas não era o A foto que circula Dos quatro molequinhos É com o Ocon É uma foto Que o Que circula na Na internet Tá em vários Várias redes sociais Do tempo que eles corriam De kart Na Na França Sim Os quatro Triste, né E aí quando você O Bianchi O Bianchi Vou colocar assim Uma geração Acima Que subiu E os outros três Se espelhando nele Fala assim Não A gente é o próximo E aí você vê Já quatro Dois deles Já foi embora É triste Eu fico até sem jeito Cara Porque porra Era um Era um moleque Era um moleque Pois é, né Era um moleque Triste Era um francês Já cria Já cria E apadrinhado Por uma equipe Francesa Sabe o que É mais tenso De tudo, gente É saber que ele pode Ter morrido na pista Porque a corrida Foi cancelada De imediato Ninguém esperou Pra ver O que ia acontecer Não Depois teve a batida Todo mundo pro box Cancelou a corrida Não vai ter corrida No domingo Sabe Não teve nada É como se Bom, é aquela coisa Assim que Não dá pra saber E a Fórmula 1 A Fórmula 1 Não vai Não vai também Abrir e falar A FIA não vai falar Isso ninguém vai falar Que nem Muita gente falar O Senna morreu na pista A FIA não fala nada E não vai falar É, mas a FIA Mas nesse caso Daqui muitos anos Não, esse caso do Esse caso do Do Senna Propriamente dito Isso já foi Negado O Flávio Gomes Contou em entrevista Que a legista do IML Já tinha posto No documento oficial Que ele morreu na pista Que ele teve a morte cerebral Na pista Não, aproveitando a viagem Pessoal que adora Os comentaristas de Facebook Que adoram falar caquinha Que estão querendo procurar Culpado pelo acidente Vai virando uma caça às bruxas E tal Não sei o que Não sei o que lá Gente, olha só Aqui Tudo que aconteceu Aquilo ali Apesar das circunstâncias Não Assim Não é uma coisa Que você consegue prever Muito menos evitar É claro que assim Houve uma combinação De fatores Tipo O carro abatando no muro Ricochitando de volta E outras coisas a mais Etc Etc Memes Tal Mas Cara Vamos parar de falar Vamos parar de falar bochinha Aqui Bostejar Nas redes sociais Porque A gente não tá falando Do A gente não tá falando Do De alguém Que foi Sei lá É É uma vida É uma vida que se perdeu Gente É uma vida que se perdeu Tem uma família Sofrendo com isso Tem amigos sofrendo com isso E Acho que a última coisa Que Eles querem É ficar tentando Procurar um Culpado Eles só querem agora Fazer o que tem que ser feito Tipo Levar Levar o corpo pra casa E fazer o que tem que ser feito Mas Gente Quem tiver que investigar Quem tem que investigar Isso já tá fazendo Já vai ser O que tiver que ser melhorado Nos carros depois disso Vai ser feito Mas Parem de Falar Bosta Pelo amor de Deus Obrigado Boa noite Desculpa Tinha que falar isso Eu também ia falar Coisa Porque é impressionante Como o brasileiro gosta De procurar culpados É BR E é triste Que a gente é BR Como vocês disseram Não tem Pra quem aponta dedo Ali Foi uma sequência De fatores Que se você tentar Mais umas 100 vezes Não dá pra fazer Não consegue Não tem como Complicado É aquela coisa assim Fatale Foi fatalidade Em cima de fatalidade Algo assim É incrível Algo que você não consegue Prever realmente É o que o Eric falou Não tinha Como é que a gente ia prever Que o Juliano Alessi Ia rodar Ia ficar pra dentro E depois o outro Pra fora Complicado gente Complicado Olha o E fora que se a gente Se a gente for tentar Entender Vai virar outro Bandeira do T3 Não cabe não Sério Não E sem contar Ali assim Todo mundo chega Full flat Aí o Com o acidente Do Alessi O pessoal Soltando bandeira amarela Não dá Não deu tempo E ali é ponto cego Não tem como Sim Aí o Ruber Perdeu o controle Na direita Batendo e ricocheteando O Correia Porque o Correia Escapou também Na curva Ele não Ele não Sim Ele viu o Alessi No meio da pista O Ruber Ele tentou tirar Só que aí o Ruber Estava ricocheteando Pra dentro já Sim Não mas é bem É bem Nítido né A batida A câmera mostra Dá pra ver realmente Que Ele pega Quando há o acidente Há o acidente Na área de escape Bom como eu disse A corrida foi cancelada Da Fórmula 2 Não teve rodada Na segunda volta Foi dada a bandeira vermelha Os carros foram pro boxe A corrida foi cancelada Com o anúncio da morte Do Ruber Foi declarado Que não teria A corrida do domingo Nem tinha como ter E bom As homenagens Se seguiram Pra um monte De categoria Mundo afora A Indy fez homenagem Não preciso falar Da Fórmula 3 E da Fórmula 1 Claro Mas até a Copa Truck Fez homenagem Ao Ruber Não teve praticamente Estouro de champanhe E corrida nenhuma Desse fim de semana E é um pecado Pro piloto Que foi o último Campeão Da GP3 Ele foi Ele era o atual Campeão da GP3 Que mudou esse ano Pra Fórmula 3 Internacional Já era piloto Da Renault Então já vinha Sendo preparado Pela Renault Tinha duas vitórias No ano E se vai Com 22 anos Deixando mais uma lacuna No automobilismo Francês Tal qual o Bianchi Já tinha deixado Em 2014 Barra 2015 A gente só tem A deixar os Pesares Pros familiares Pros amigos Pros colegas Pros fãs Que tinha bastante Fã dele A gente tem que continuar O programa Nós vamos continuar O programa Com certeza Mas antes da gente Falar de Fórmula 1 Como teve Nesse fim de semana A gente vai Pro ec Mundial de Endurance Mundial de Endurance Na Grã-Bretanha Silverstone As 4 horas De Silverstone Primeira temporada Com a sua efetividade De provas variadas E nós tivemos a vitória Da Toyota Oh que novidade Toyota venceu Oi? Você fala Efetividade De provas variadas E aí quando vai Resultado final Mais do mesmo É isso? É Pelo menos Dessa vez Não teve Trago as crianças Pra casa Apenas teve Não se batam Pelo amor de Deus Mas teve Teve jogo de equipe Sim É Eu ia falar isso Não livrou De ter um jogo De equipe Nisso tudo Vitória de Rosé Maria Lopes Kamui Kobayashi E Mike Conway Que parece ser Pelo andar Da carruagem Quem a Toyota Vai querer como campeã Já chega esperando a loss Não E já que eles foram Sacaneados em Le Mans Nesse ano Vão querer compensar No ano que vem Segunda posição Ficou pro outro carro Da Toyota Sebastian Buemi Kazuki Nakajima E Brandon Hartley Fez sua estreia Na montadora Japonesa A terceira posição Ficou pro carro Da Rebellion Que não vai correr A temporada toda Pelo menos é o Que se desenha ainda Ninguém anunciou Oficialmente Se o carro vai continuar Eles estão tentando Fazer com que o carro Corra o tempo todo Só o carro número 1 Tá escrito pra temporada toda O 3 Tá pra algumas corridas E foi o carro 3 Quem subiu ao pódio Com Pippo Derani Luik Duval E Nathanael Berton E já o outro carro Da Rebellion Só ficou em décimo Com Bruno Senna Gustavo Menezes E Norman Nato Bom Antes de eu falar Das outras Tem pessoas perrengues Pobres, coitados Exato Eu ia falar Dos azares Que a Rebellion teve Carlos e Eric Antes de falar Das outras categorias Mais no mesmo Toyota Sobrando na turma Numa prova maluca Que choveu Parou E a Toyota Leve-se o mérito Pelo menos De ter tentado Ficar na pista Mesmo com chuva Não deu certo Mas tentou Sim, sim Mas não deu certo Mas tentou Mas não deu certo Mas tentou É, bem assim Vai seguindo É, tem gente que vai falar Ah, a Toyota Vai nadar de braçada O pessoal do EEC Ainda tá tentando Fazer bop Essas coisas O carro da Toyota Se não me engano É algo em torno De beirando 100 quilos Mais pesado Em se comparado Ao Ao Ribellio E o Gineta Aliás A Gineta Até que teve Uma apresentação Até que ok Sim, honesta Uma corrida honesta Da Gineta Sim Onde eles estão Meio que ainda Num shake down Pô, até que mandaram bem Verdade Um dos carros Terminando em quarto Na categoria O motor B Não conta muito Eles terminaram em quarto Porque O Arrebelio Tinha seis carros Mas pelo menos Não foi uma Baicolos da vida Porque ano passado Era pior Que carro LMP2 A Baicolos Sofreu muito Ano passado Realmente Pois é E olha que Dependendo desse resultado Do carro 3 Talvez eles consigam Um patrocínio Para poder manter Esse segundo carro Até o fim da temporada Ficou bonita A pintura preta Do carro Ficou legal O carro 1 Está com a pintura branca E o 2 Com a pintura preta E outra coisa Né Eric Também vai Puxando um pouco A brasa Para a nossa Sarginha Pipo Derani Está merecendo Já uma chance Numa equipe De LMP1 A gente fala tanto Do Pipo Derani Ganhou em Daytona Ganhou em Seabren É o melhor nome Do Endurance Que a gente tem Hoje no país Dos protótipos O cara sobra Na turma Estava merecendo Ele merece uma chance Na LMP1 Né Isso Assim Agora vem Agora vem a pergunta De um milhão de reais Que IP1 Né Porque Agora A gente não sabe Que vai ser Do LMP1 No ano que vem Por exemplo Vão entrar os hypercars Vamos ver o que vai dar nisso Se bem que Há uma grande possibilidade Ó Rádio Paddock Entrando em ação Gente Há uma grande possibilidade De se criar Uma categoria No nível DPI Uma outra coisinha Que mudaria Mas há conversas Com a turma do INSA Para colocar no nível mundial A categoria DPI Isso faria Bom As 24 horas de Daytona As 12 horas de Cybring As 10 horas de Atlanta Iam crescer muito Porque Carros de qualquer lugar Poderiam entrar Que tivesse o regulamento Pera 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 Bem vindo Anos 80 Parte 2 Seria sensacional E fazer a turma Do Edertech Correr em peso Para alemã Só Buxicho Por enquanto Mas vale lembrar Os ouvintes Que O pessoal Do Da CO Fez uma pesquisa Junto com o Eke Uns anos Inclusive eu respondi A essa pesquisa Onde eles dizem Se eles acham uma boa Fazer a Vamos dizer A unificação Do regulamento LMP1 Com DPI Surge A categoria Vai ser sensacional A gente espera Realmente Que tenha Essa Essa padronização Das categorias Protótipo Endurance No mundo Porque É muito bacana Quando a gente vê Por exemplo Nas 24 horas de Le Mans As equipes Da Da Europa Le Mans Series Da Asia Le Mans Series As próprias equipes Do Edertech Que vão correr É sempre muito bacana Essa integração Né Eric Carlos Sim Eu concordo Eu acho muito legal Isso E assim Foi o que eu falei Se isso Vier a acontecer Mesmo Bem-vindo Nos 80 Cara Onde A Jaguar Corria com seu XJ9 Seja no Mundial Contra 24 horas De Daytona De Daytona A única pena A ressalva É Não dá pra voltar No tempo Imagina Os Audi R15 R18 Os protótipos Porsche Correndo Daytona Cara Cara Ia ser Legal Mas a Audi Correu muito Em Daytona Ah sim Sim Mas os últimos Protótipos É porque o regular Não com o R15 R18 É porque já era o Já era o Já era o Já era a União Na época que era só American Level Series Era uma festa Sim Sim Aí ia todo mundo LMP2 Surpreendente Pra dizer o mínimo Vitória Na categoria De Antonin Borga Alexandre Coyne E Nicolá Lapierre Da Cool Racing Que ninguém botou fé Não vai ser a G-Drive Não vai ser a Sinatec Alpine Não vai ser a A Jack Chan Não Foi a Cool Racing E venceu a prova O segundo colocado DLMP2 Foi o André Negrão Junto com Tomás Lohan E Pierre Hague Numa disputa sensacional Com o pessoal Da Racing Team Netherland Que Eric É Mudanças sempre Sem bem-vindas Foi só mudar o chassi E eles começaram a andar bem Pronto Começa E André Negrão Conseguindo mais um bom resultado É cara É Aquela Assim Se na Como é que fala Se na P1 A gente já sabe Quem A gente já sabe Quem vai ganhar Pelo menos na P2 Tem que Esse Essa Esse equilíbrio Né Esse equilíbrio E aliás Tem tudo A LMP2 No futuro Pra ser Talvez a categoria Mais requisitada Pelas equipes independentes O que vai ser bacana Porque a briga na LMP2 É sempre sensacional Uma pena Que o WeatherTech Tem praticamente excluído A Categoria Só tem dois carros Correndo De LMP2 Na É um pecado GTE Pro Carlos Opa Porsche Ah fazer o que né Só dá Porsche Tem que Tem que bater palma Porque mandaram muito bem Jean Maria Bruni E Richard Litz Aliás Jean Maria Bruni Eric Fala tudo Mais um na lista Esse encontrou a felicidade O que tá guiando O que guia no turismo É uma coisa impressionante Jean Maria Bruni Mais um na lista Mais um na lista E na GTAM A vitória ficou pra Ferrari Com Emmanuel Collar Nicholas Nielsen E François Perrodot Na GTAM E também teve a estreia Agora em tempo integral Do Felipe Fraga Junto com Ben Keating E Jeroe Black Moline Terminaram em 27º Na classificação geral Uma boa estreia Agora Tem como eu falei Em tempo integral Felipe Fraga Vai conhecer todas as pistas Do WEC E ele já disse Que vai priorizar O WEC E não tá errado não É novo E tem que Rodar o mundo Antes de voltar E brincar em casa Próxima É o que a gente falou O estoque foi casulo Agora tá na hora Da borboleta voar Exatamente Próxima etapa São as 6 horas de fúgio Agora são 6 horas de fúgio Dia 6 de outubro É a segunda prova Do calendário 2019 Barra 2020 Vamos fazer o seguinte Então gente A gente vai agora Pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta Pra segunda parte Do nosso programa Então Fiquem ligados com a gente Já sabem Deixem seus comentários Com a hashtag Programa Bandeirada A gente já volta